Quatro dias depois das autoridades bielorussas terem desviado o avião da Ryanair e detido o jornalista Roman Protasevich, a Repórteres Sem Fronteiras organiza um protesto em Salsininkai, na fronteira da Lituânia com a Bielorússia. O secretário-geral da organização, Khrisov Deluar, explica que há uma deterioração do estatuto de jornalista na Bielorússia. Os jornalistas são cada vez mais considerados como terroristas pelos predadores que os encarceram e Roman Protasevich está na lista do KGB bielorrusso. O presidente do Parlamento usou esse termo para o qualificar é de uma violência extrema, uma violência institucional, quando é precisamente o presidente que se comporta como terrorista. Participaram na manifestação jornalistas franceses, lituanos e bielorussos, com fotos dos 20 profissionais que se encontram atualmente detidos no país, repórteres com pouco mais de 20 anos de idade. De acordo com o índex World Press Freedom, a Bielorússia ocupa a posição número 158 de um total de 180 países.